Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, é que nós te agradecemos. Quando eu era nada, não encontro a beira do abismo. De pavor, doeste em destino, a tua mão me levantou. Andei pelo caminho de ilusão, mas veste ao meu encontro. E me guiou, tu escolheste ser meu amigo. Enfim, deixaste o teu viver, pra viver junto a mim. Sofreste tanta dor, pra salvar o mundo aqui. Mas Cristo, eu não sei, como vou lhe agradecer. Por me escolher e ser meu amigo, enfim. Amém. 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 Deixaste o Teu viver Pra viver junto a mim Sofreste tanta dor Pra salvar o mundo aqui Mas Cristo eu não sei Como vou lhe agradecer Por me escolher E ser meu amigo Enfim Amém 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 Amém